falar tudo sozinho e de fato né a mensagem então é o evangelho de Jesus e o evangelho de Jesus fala da mensagem e Jesus é a própria mensagem, amém queridos? E eu entendo sabe queridos que nós vamos ouvir falar de Jesus e o Espírito Santo ele vai se mover na nossa vida de um jeito que ninguém mais poderia fazer, amém queridos? Marcos capítulo 1 versículo 14 e 15 Marcos capítulo 1 versículo 14 e 15 a minha versão é NVI e diz assim depois que João o batista foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus, diga o evangelho são boas novas, pronto, no versículo 15 então Jesus ele fala o tempo é chegado, dizia Jesus o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho, aqui Jesus não está dizendo para que a gente se arrependa e creia no livro tal ou no profeta tal ou no pastor tal ou no ministro fulano de tal, aqui Jesus disse creiam no evangelho e o evangelho ele é é boas notícias, o evangelho é o próprio Cristo, Cristo é a mensagem, nós vamos ver queridos que o evangelho ele está relatado, ele consta nos quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João e nós sabemos que o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, ele é o evangelho de Jesus Cristo, ele é o plano de Deus para a salvação e a felicidade dos seus filhos, amém queridos? E o centro da sua mensagem é o sacrifício da cruz e é nos redimir da morte, da maldição e da miséria, o evangelho de Jesus queridos, é o testemunho dos quatro apóstolos, os apóstolos do fundamento, os apóstolos que fundaram a igreja então como eu falei, Jesus ele está descrito, está ali o evangelho nos quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João e nós vemos nesses quatro livros, que os apóstolos eles vão relatar inúmeros ensinamentos de Jesus Cristo dentre eles nós vamos ver Jesus ensinando sobre o amor, sobre a fé, sobre a libertação, sobre a cura, sobre o perdão sobre arrependimento, sobre oração, sobre batismos e muitas outras coisas inclusive tem uma matéria no Rema, não posso deixar de falar, que fala sobre as doutrinas básicas de Jesus Cristo é uma matéria muito maravilhosa e tem um livro que vai ensinar sobre as doutrinas básicas, que é do Rick Renner eu não lembro o nome, é Edifique o Seu Fundamento, lá contém as doutrinas, os pilares centrais da doutrina de Cristo esse livro tem aqui, mas o livro principal está aqui, amém queridos, e consta nos quatro evangelhos, as doutrinas de Cristo e nós vemos também, além de todos esses ensinos de Jesus, nós vamos ver alguns relatos e algumas partes da vida, da morte e da ressurreição de Jesus posso adiantar para vocês, que todos os evangelhos, todos os apóstolos, os quatro deles eles vão falar, eles vão relatar sobre a morte e a ressurreição de Jesus todos eles trazem um olhar, falam as mesmas coisas dentro do seu olhar e eles vão relatar os mesmos acontecimentos então, a morte e a ressurreição de Jesus é um pilar central da nossa fé cristã, amém queridos? se nós não crermos na morte e na ressurreição de Jesus então nós não somos cristãos vocês entenderam isso? nós não cremos na reencarnação nós não cremos na reencarnação nós cremos na ressurreição amém queridos? essa é a promessa gloriosa de vida eterna que Deus tem para mim e para você amém queridos? não, nós não vamos morrer e nascer de novo voltar num outro corpo, não não, a nossa doutrina básica a base da doutrina cristã é a morte e ressurreição de Jesus tem uma promessa que nós vamos ressurgir aqueles que morreram no Senhor vão ressur... como é que é? ressur... ressuscitar, não é isso? ressuscitar no final das coisas amém queridos? no arrebatamento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os que estamos vivos em Cristo subiremos com Ele e nos encontraremos com Ele nos ares, amém? então nós temos uma promessa de ressurreição essa é a doutrina cristã esse é o fundamento da nossa fé cristã eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 15 Romanos 10 vamos ler do versículo 8 isso, do versículo 8 em diante Romanos 10, 8 diz assim mas o que ela diz? a palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração isso é a palavra da fé que estamos proclamando se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo versículo 10 pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação 11 como diz a escritura todo que nele confia jamais será envergonhado versículo 12 não há diferença entre judeus e gentios pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam e no versículo 13 então ele diz porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e o versículo 14 complementa dizendo pois como invocarão aquele como invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito como são belos os pés dos que anunciam as boas novas ou seja quão formoso são os pés dos que anunciam o evangelho amém queridos sabe queridos nós eu quero estabelecer alguns fundamentos para você aqui e eu quero eu fui estudar um pouquinho eu estava esquecida disso daqui e hoje a tarde eu fui relembrar e está assim eu estou tremendo por dentro de ouvir como que Jesus ele se apresenta aos apóstolos e Mateus o centro de Mateus nós ouvimos aqui que é o evangelho que é Jesus Cristo mas Mateus apresenta Jesus que veio para estabelecer o reino de Deus Jesus veio estabelecer o reino de Deus e Mateus apresenta Jesus então como Messias o salvador prometido e então nós vamos ver Mateus apresentando né Jesus que veio para estabelecer o reino de Deus e nós vamos ver Mateus falando pela primeira vez Jesus falando da igreja e para estabelecer o reino de Deus sobre a terra Jesus precisa da igreja amém e onde que eu encontro isso em Mateus capítulo 16 versículo 18 e 19 Mateus 16 18 e 19 diz assim Jesus falando com Pedro e ele diz eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou seja as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela ou elas não poderão vencê-la e no versículo 19 diz assim eu darei a vocês as chaves do reino dos céus vejam eu darei a vocês as chaves do reino dos céus e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus o poder da oração da igreja em concordância da igreja em unidade então a igreja ela foi chamada por Jesus Cristo para estabelecer o seu reino sobre a face da terra e tudo que a igreja ligar e desligar na terra terá sido ligado ou desligado nos céus amém olha o poder que Deus o poder que Jesus delegou a igreja amém queridos você está pegando aí o que que Jesus é como que Jesus é apresentado em Marcos o livro de Marcos ele vai apresentar então a obra da expiação ou a obra de redenção de Jesus o apóstolo Marcos ele vai falar então que Jesus ele veio com essa missão né de ser o Messias o resgatador da humanidade o resgatador do pecado da humanidade e então através da sua morte e ressurreição né Jesus ele trouxe redenção ou resgate da maldição da miséria e da lei da maldição da lei da morte e da miséria então nós vimos isso em Marcos capítulo 16 versículo 15 e 16 aonde ele lhes disse vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado então nós vemos aqui de novo Jesus sendo descrito através da morte e ressurreição dele fazendo o seu papel de resgatador amém então nós vamos ver agora qual é a visão a ótica de Lucas Lucas ele vai apresentar Jesus Cristo como o salvador dos judeus e dos gentios Lucas ele vai apresentar o salvador do mundo e ele vai enfatizar o ministério do Espírito Santo ele vai enfatizar também o trabalho com as mulheres com as crianças e os pobres mas a obra principal nós vamos ver de novo que ele veio se apresentar para a humanidade toda como o salvador amém queridos lá em Lucas capítulo 10 versículo 25 e 27 Lucas 10 25 e 27 diz assim um perito da lei quis pôr Jesus a prova e ele lhe perguntou mestre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna e Jesus respondeu ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo então nós vemos aqui outra vez a centralidade do evangelho sobre o amor cristão sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e quando nós amamos nós levamos boas notícias quando nós amamos nós vamos propagar o evangelho amém amados então nós vamos ver o que João enfoca na descrição acerca de Jesus Cristo e nós vamos ver que João o enfoque de João é na divindade de Jesus Cristo João ele vai focar enfocar a divindade de Jesus Cristo como filho de Deus em sua morte e ressurreição e também vai falar sobre o relacionamento entre o pai e o filho e o Espírito e o Espírito Santo e nós vamos ver o apóstolo João sendo conhecido como o apóstolo do amor e ele próprio apresenta Deus como o próprio amor e nós vamos ver então em João capítulo 1 versículo 1 ao 5 que diz assim no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito teria sido nada do que existe teria sido feito nele estava vida e esta era a luz dos homens versículo 5 a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram então nós vemos aqui João descrevendo o próprio Deus como o próprio amor e nós descrevendo Jesus como o próprio amor de Deus e descrevendo aqui como Deus estava Jesus estava com Deus no princípio de todas as coisas e ele era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e quando nós chegamos com a luz de Jesus com o evangelho de Jesus aonde quer que nós formos chegará ali junto o evangelho a luz dos homens amém queridos a mensagem Jesus a mensagem Jesus a luz dos homens amém queridos então nós vamos ver queridos que os quatro evangelhos de fato todos eles falam lá no final da morte e ressurreição de Jesus eu ainda quero ler um versículo de Hebreus capítulo 11 Hebreus 11 Aleluia não Hebreus 6 5 eita glória de Deus Hebreus capítulo 5 deixa eu colocar aqui Aleluia você está feliz Amém eu fico esquisita quando eu ensino Aleluia profeta também ensina Amém Hebreus capítulo 5 principalmente ensina né Hebreus Hebreus 5 versículo 7 ao 10 durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão embora sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e então agora no capítulo 6 nós vamos ver eu quero ler esse versículo na NVT da minha Bíblia Hebreus capítulo 6 versículo 1 e 2 diz assim portanto deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento certamente nós não precisamos lançar novamente os alicerces ou seja o arrependimento das obras mortas a fé em Deus o batismo a imposição de mãos a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno se Deus permitir avançaremos para um entendimento maior e amados eu quero concluir essa etapa falando sobre esse texto que fala sobre as doutrinas básicas de Jesus Cristo nós vemos aqui esse texto falando e esse texto ele não quer dizer que nós possamos nós temos que jogar fora os ensinos básicos de Cristo não ele está dizendo para que nós não lancemos outra vez ele está dizendo poxa nós já deveríamos estar amadurecidos e correndo nós já deveríamos estar além além adiante fazendo as obras que Cristo fez e as maiores que ele diz que faríamos em nome dele e ele diz então temos que partir temos que sair do básico e ir mais profundo precisamos praticar o básico de uma forma natural espontânea como se já estivesse completamente arraigado como não como se já estivesse não precisa estar arraigado dentro de nós e então ir para o mais profundo de Deus certamente queridos nós não vamos lançar como o texto diz não vamos lançar novamente outros alicerces outros alicerces mas olhando para esse texto nós podemos entender que Deus espera que eu e você queridos estejamos prontos para anunciar a mensagem nós precisamos estar prontos para ser a mensagem cristão cristão significa pequenos cristos e aonde um cristão ele chega algo precisa acontecer queridos o ambiente precisa ser mudado algo precisa ser estabelecido naquele lugar se Jesus é a mensagem e Jesus habita dentro de nós se nós entendemos hoje que o evangelho de Jesus está ali fundamentado no evangelho eu queria fazer um questionamento mas não precisa levantar sua mão só olhe para frente quantos de vocês leram esse ano os quatro evangelhos quantos de vocês leram o novo testamento todo esse ano quantos de vocês leram um evangelho só um ou Mateus ou Marcos ou Lucas ou João quantos de vocês leram sei lá para nós meditarmos amém queridos porque se nós queremos representar a Jesus se nós queremos viver a salvação de Cristo se nós queremos a salvação eterna se nós queremos sim representar o Senhor se nós queremos um avivamento se nós queremos transformar a nossa cidade a nossa região nós precisamos conhecer a mensagem do evangelho e para conhecer a mensagem do evangelho nós temos que conhecer o que o que está escrito porque para nosso bem foi escrito nós precisamos nos posicionar e conhecer o Senhor e as escrituras nós precisamos correr e amadurecer queridos eu dei aqui uma pincelada porque que eu quis trazer o centro da visão de Mateus porque que eu falei sobre a visão de Marcos sobre a visão de Lucas e a visão de João acerca de Jesus Cristo para que você pudesse entender que tem muito mais na palavra é um gostinho talvez uma pedrinha de sal que eu estou colocando na sua boca hoje para que essa noite você faça um acordo com Jesus que você faça um pacto com Ele e diga Senhor eu vou ler os evangelhos ainda esse ano eu vou conhecer o Senhor e vou fazê-lo conhecido eu quis falar e essas coisas queridos e trouxe esse texto sabe de Hebreus capítulo 6 para que nós possamos subir de nível amém queridos nós precisamos estar prontos para responder a razão da nossa fé nós precisamos estar com a palavra na ponta da língua para responder a qualquer um que nos perguntar acerca da nossa fé nós precisamos algumas pessoas me procuram e dizem mas oh eu não lembro dos textos queridos eu também não lembro sabe eu já fui melhor antes dos 40 a minha memória funcionava um pouco melhor depois dos 40 não sei o que aconteceu mas sabe queridos que o Google ele funciona muito bem se você leu as escrituras muitas vezes você vai guardar trechos dos versículos trechos do versículo você não sabe o endereço você pode não saber o versículo inteiro não está decorado o versículo inteiro mas você sabe um pedaço dele você digita no Google coloca versículo e aquilo que você lembra o Google vai trazer para você o endereço e a referência você sabia disso? então nós podemos usar a internet ao nosso favor queridos amém? então ninguém de nós é tão esquecido que não vai lembrar de um único versículo por isso eu lembro no tempo das nossas filhas pequenas na igreja de criança eu era profe na igreja de criança também na igreja de crianças na época não era igreja de crianças era departamento infantil e lá a gente ensinava eles decorar versículos e depois em casa os pais continuavam decorando versículos e junto ensinando as crianças ensinando os filhos a decorar alguns versículos nós acabamos decorando uns também e alguns versículos que eu ontem me lembrei aqui no culto das femininas com a ONG Amor e Movimento eu estava conversando com uma irmã e eu me lembrei que eu tinha decorado os versículos do plano de salvação o plano de salvação João 3 16 né Romanos 3 23 qual Romanos 10 9 10 né alguns versículos básicos do pra você pregar o evangelho pra alguém e aí eu estava me lembrando disso e eu disse como isso é precioso na nossa vida como nós precisamos estar com a palavra na ponta da língua queridos a palavra de Deus ela pode nos salvar em muitos aspectos eu digo pra vocês queridos Satanás ele não perde tempo não perde essa manhã eu me acordei muito cedo eu não tinha amanhecido ainda não tinha luz lá fora estava escuro e eu me acordei e eu sentia dores no meu corpo inteiro e um pensamento veio no meu corpo eu não estou bem o pensamento e aquele pensamento ficou ruminando eu não estou me sentindo bem eu não estou bem eu acho que eu não estou bem eu estou com muita dor o que está acontecendo comigo e eu não estou bem e eu acho que eu permaneci alguns minutos talvez uns 15 ou mais minutos com esse pensamento ruminando logo cedo pela manhã quando eu me acordei de fato depois eu me virei de novo e eu acho que eu cochilei mais um pouco quando eu me acordei eu me acordei no mesmo estado o primeiro pensamento que veio foi esse quando eu coloquei meus pés no chão eu percebi mas isso é uma mentira isso é uma mentira satanás queria me acordar com um pensamento negativo acerca de algo que é mentira e eu comecei a declarar palavras sobre mim e eu disse eu sou curada eu estou me sentindo bem eu não estou doente eu sou sarada eu posso todas as coisas porque ele me fortalece e sabe de uma coisa enquanto eu escovava os dentes e eu pensava sobre a palavra e esses versículos na minha cabeça não tinha dor mais nenhuma e o pensamento ele foi embora a palavra funciona ela sempre funcionou e ela sempre vai funcionar não é pensamento positivo é a palavra é o evangelho é o poder do evangelho queridos nós nós vimos aqui que João ele falou sobre a divindade de Jesus e diz que a palavra estava no princípio com Deus palavra é verbo e Jesus é o verbo que se fez carne e o verbo hoje está dentro de nós amém queridos o verbo continua encarnado em nós amém queridos Jesus ele está dentro de nós e nós precisamos dar espaço para a sua palavra amém queridos eu queria que você se levantasse eu queria um louvor aqui eu queria que você meditasse um pouco nessa nessas escrituras que nós falamos aqui nessa noite eu sei que foi uma mensagem muito simples mas eu sei que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê eu sei que a palavra de Deus ela precisa estar perto de nós e em nosso coração queridos e nós precisamos pregar o evangelho nós precisamos conhecer as escrituras queridos nessa noite eu oro para que o Espírito Santo de Deus ele venha trazer clareza para os nossos corações eu oro nessa noite para que o Espírito Santo venha trazer a a consciência de que um Deus todo poderoso que o Deus todo poderoso criador dos céus e da terra aquele que nos fez aquele que nos planejou nos projetou ele tem um trilho de caminhar de crescimento para cada um de nós e nós precisamos avançar no conhecimento de Deus nós precisamos queridos pregar o evangelho para nós mesmos aleluia pregar o evangelho para nós mesmos pregar o evangelho para nossa casa para nossa família para os nossos amigos para os nossos vizinhos nós não podemos perder as oportunidades que nós temos tido dia após dia pregar o evangelho não é convencer as pessoas não Jesus Cristo diz que nós devemos pregar a toda criatura mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado da justiça e do juízo é o próprio Espírito que convence mas a minha e a sua parte é pregar as boas novas pregar o evangelho amém queridos e eu gostaria sabe que com essa consciência você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos fazer algumas orações aqui nós vamos fazer algumas declarações de fé pra que o Senhor possa se mover pegando essas escrituras pegando isso que foi pregado nessa noite e a unção do Espírito que quebra todo julgo trazendo a nossa memória aquilo que nos dá a esperança Senhor eu sei pai que as minhas palavras não tem persuasão alguma não tem poder algum de convencimento mas eu sei pai que a tua palavra as tuas santas escrituras e o teu próprio espírito que está aqui no nosso meio agindo interagindo tem o poder pai de redimir de salvar de encaminhar tem o poder pai de convencer de alinhar as nossas vidas pai em nome de Jesus eu quero declarar Senhor sobre essa igreja um tempo de renovo um tempo pai de conhecer as escrituras e se alegrar por elas Senhor em nome de Jesus renova renova a força e o desejo de ler a tua palavra que possamos Senhor deixar as redes sociais de lado que possamos colocar o botãozinho que coloca offline as entradas das notificações para abrir a nossa Bíblia mesmo que seja no celular mas que nós possamos olhar a Bíblia que nós possamos nos encontrar com o Senhor pai possamos conhecer pai a centralidade do teu evangelho e como nós lemos aqui Senhor na tua mensagem na tua palavra Senhor aqui em Hebreus Senhor foi tão maravilhoso e tão renovador para mim Senhor essa palavra que quando o Senhor foi submisso ao Senhor o nosso Senhor Jesus se submeteu durante os dias de vida de Jesus na terra ele ofereceu orações súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão por causa da sua reverente submissão reverente submissão embora sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Senhor com essa santa escritura Senhor nós queremos ó Deus entregar e render a ti pai a nossa reverência a nossa submissão nós queremos entregar pai a ti que é a nossa fonte de salvação o nosso livramento a nossa cura nós queremos Senhor lhe obedecer pai todos os seus preceitos nós queremos sim pai perdoar como o Senhor perdoa amar como o Senhor ama curar como o Senhor cura Senhor levar a libertação como o Senhor nos libertou um dia que a mensagem da cruz pai possa ser proferida pelos nossos lábios em tempo e fora de tempo que nós possamos carregar as boas novas as boas notícias que nós possamos levar pai por onde for pai em nome de Jesus pai que nenhuma intimidação do inferno que nenhuma mentira de satanás possa nos paralisar pai ao abrir dos nossos lábios pra profetizar pra declarar a tua palavra pra declarar que só o Senhor reina e que o Senhor está às portas e nós queremos ser encontrados prontos nós queremos ser encontrados com as nossas vestes limpas o nosso coração puro nós queremos ó Deus estar com o nosso coração e os nossos olhos voltados para ti e a tua santa mensagem ó Senhor nós queremos reverenciar a tua presença e dizer que nós somos cativos teus servos da orelha furada libertos mas queremos permanecer aos teus pés livres porém queremos ficar abraçados amarrados a ti porque esse é o lugar de segurança esse é o lugar pai de leveza é o lugar de libertação é o lugar de cura Senhor e que nessa noite o teu espírito possa vir sobre nós e entrar Senhor nos lugares mais escuros brilha a tua luz Senhor renova em nós a alegria da salvação renova Senhor a alegria da salvação naqueles que estão ó Deus desanimados naqueles que estão Senhor se sentindo atrasados perdidos Senhor em nome de Jesus que a tua presença e a tua palavra possa vir pai com poder e grande salvação nessa noite atraindo pra ti mesmo aqueles que são teus aqueles que hão de herdar a salvação aqueles que ainda não compreenderam uma mensagem da cruz mas pra aqueles que compreenderam que o Senhor possa ser uma tocha acesa queimarem nossos corações que a nossa boca possa ser selada com a brasa que sai do teu altar pra abrir dos nossos lábios saiam chamas de fogo palavras que queimem o coração do ser humano que as palavras que saiam de nós sejam carregadas de amor e paixão por ti pai oh Jesus Jesus tu és o único Jesus tu és o caminho tu és a verdade tu és a vida Jesus ah o plano perfeito a luz que ilumina o nosso ser Jesus 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 tu és o único Jesus tu és a salvação Jesus o nome tão santo o nome poderoso o nome que está acima de todo o nome Jesus Jesus queima o coração Jesus queima queima nas nossas vidas Senhor lava com teu sangue precioso Senhor aquilo que não é teu aquilo que não faz bem aquilo que não reflete a tua glória Senhor Jesus 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 vem curar vem salvar Jesus eu queria fazer um convite nesse momento pra algumas pessoas talvez você ouviu essa mensagem talvez você não compreendeu totalmente mas você sentiu que algo estremeceu dentro de você você entendeu que a morte e ressurreição de Jesus ela trouxe pra nós vida e vida eterna e ele deixou escrito pra nós na palavra e você não tá ciente de todas as coisas mas você entendeu que você precisa de Jesus e eu queria te convidar pra fazer uma oração uma oração de Romanos capítulo 10 versículo 9 10 que eu falei que nós lemos aqui que é com o coração que se crê e com a boca que se confessa Jesus pra salvação se nós temos alguém aqui que gostaria de fazer essa oração de receber Jesus Cristo experimentar algo da parte de Deus eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos sabe queridos esse é um momento muito precioso vinte tantos anos atrás mais de vinte e cinco anos atrás eu aceitei Jesus Cristo e a minha vida foi transformada eu não sei se temos alguém aqui que gostaria de receber Jesus Cristo gostaria de orar entregar sua vida pra Jesus sabe queridos não tem não tem não tem dificuldade nisso é simples é uma oração simples mas vai fazer toda a diferença na sua vida temos alguém aqui que gostaria de fazer essa oração amém temos mais alguém que gostaria de fazer essa oração nessa noite eu sei que tem mais algumas pessoas que gostariam de receber Jesus Cristo eu gostaria que você viesse até a frente eu quero orar com você você pode vir se você talvez estava afastado de Jesus e você hoje veio pra este lugar por um convite ou porque o próprio Senhor te atraiu eu gostaria que você viesse venha até a frente venha venha até a frente você precisa se reconectar com Deus se você estava afastado você precisa renovar a sua aliança com Deus você precisa falar pra Ele outra vez temos mais alguém você pode vir venha orar venha fazer essa oração eu sei que Deus Ele é poderoso pra salvar Deus Ele é poderoso pra salvar queridos Deus Ele é poderoso pra salvar mais alguém aqui já mais uma pessoa está vindo mais alguém glórias a Deus glórias a Deus isso sejam corajosos eu sei é necessário ter coragem pra tomar uma decisão eu sei que é necessário se expor é necessário mas sabe queridos Jesus Cristo quando Ele foi crucificado quando Ele decidiu obedecer a Jesus Cristo lá naquela época os romanos tiraram a roupa de Jesus despiram Ele Ele foi pregado numa cruz totalmente nu Ele foi exposto pra pagar o meu e o seu pecado e nessa noite Ele te chama ainda dá tempo se você gostaria de se reconciliar com Jesus ou fazer essa oração comigo ainda dá tempo pra você vir eu queria dizer pra vocês que Jesus Ele está aqui nessa noite eu não sei o que vocês vieram buscar de fato aqui mas Ele sabe e Ele está ciente das necessidades de vocês Ele está ciente daquilo que vocês precisam e essa oração ela é poderosa pra fazer com que a vida de vocês seja transformada não vai mudar o seu físico talvez alguns sentimentos alguns pensamentos errados eles tentem ainda continuem mentindo pra vocês mas há algo que vai acontecer no reino do Espírito hoje aonde a vida de vocês vai ser reconectada com Deus e Deus vai ter liberdade com o consentimento de vocês agora de fazer parte da vida de vocês e eu gostaria que vocês que vieram aqui à frente pudessem repetir essa oração simples comigo vocês pudessem dizer Senhor Jesus eu estou aqui com meu coração aberto pra Ti eu digo ao Senhor toma minha vida o meu corpo a minha alma e o meu espírito eu rendo ao Senhor toda a minha vida e eu confio em Ti a partir de hoje o Senhor é o meu único Senhor e Salvador escreve Senhor o meu nome no Teu livro da vida eu hoje eu Te aceito e eu sei que eu tenho a vida eterna em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero declarar sobre essas vidas Pai um poder curador e restaurador que a partir de hoje Senhor eles sejam totalmente restaurados Pai totalmente curados libertos livres pra viver uma nova vida no Senhor Pai eu declaro o Senhor eles entrando num outro ritmo de vida buscando o Senhor através das escrituras te conhecendo e andando com o Senhor todos os dias da vida deles em o nome de Jesus Amém e Amém quero que vocês olhem aqui pra mim algo hoje aconteceu no reino do Espírito no natural tá igual mas no reino do Espírito muita coisa mudou e a partir de hoje vocês se tornam filhos de Deus lá no livro de João que eu falei o apóstolo João diz no capítulo 1 versículo 12 diz mas a todos quantos o receberam Deus Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus esse versículo diz que nem todos são filhos de Deus mas aqueles que creram no nome de Jesus Cristo então a partir de hoje vocês são filhos de Deus e filhos tem irmãos filho tem família e aqui eu quero apresentar pra vocês uma grande família e uma porção dos seus irmãos pode virar pra trás sejam feitos recebam o melhor que eu posso dar recebam mais em Deus a adoração e suba-te um bom perfume aleluia